Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como pedir reembolso no Recarga Jogo Então galera, o Recarga Jogo é um site da própria Garena Onde você pode comprar diamantes pra sua conta galera Então galera, caso vocês tenham comprado diamantes E feito alguma compra através do Recarga Jogo aqui pro Free Fire de vocês E não tenha recebido aquele item da compra, aquele pacote de diamantes digamos assim Ou caso alguém tenha comprado sem sua permissão Ou você comprou e se arrependeu Ou por qualquer outro motivo que seja E você quer pedir o reembolso do Recarga Jogo Assiste esse vídeo até o final Porque eu vou te ensinar passo a passo De como pedir reembolso no Recarga Jogo galera De forma fácil e simples galera Então assiste até o final e vamos pro tutorial Pra tá fazendo aí um pedido de reembolso no Free Fire aqui através do Recarga Jogo Você vai vir aqui no Google de vocês Nessa aba de pesquisa vocês vão digitar o seguinte galera Prestem atenção Vocês vão digitar aqui Garena Garena Eu vou digitar aqui de todo jeito Garena Free Fire galera Dessa forma que eu tô fazendo aqui Free Fire Aí vocês vão colocar aqui também Enviar solicitação Vão digitar aqui Enviar solicitação Enviar Beleza aqui Solicitação Vamos digitar da forma que eu tô fazendo assim Solicitação Ah mano eu errei aqui Solicitação galera Solicitação Dessa forma Vão buscar aqui galera E vai abrir aqui alguns sites Vai abrir esse site aqui galera Que é o primeiro site FF.Suport.Garena.com Tem aqui Enviar uma solicitação Free Fire Suporte Garena Vocês vão clicar nesse site aqui que apareceu galera E vai esperar abrir o site Abrindo aqui o site Olha só o que tem aqui Enviar uma solicitação Nós sempre daremos uma resposta para o seu ticket Que irá chegar no seu e-mail Se não chegou Olha a sua caixa de spam Beleza Tá vendo o que que tem Escolha um assunto Vocês vão clicar aqui nessa caixinha E vão escolher aqui a opção desejada No nosso caso aqui Tem várias opções Tem comprei airdrop Diamantes Solicitação Não recebi Ou tem outro problema com pagamentos Ou que não recebi o item que deveria receber Então galera Para pedir reembolso Você vai colocar aqui O seu problema No meu caso Eu vou colocar aqui Não recebi o item Que deveria receber Beleza Cliquei aqui Vai pedir aqui O endereço de e-mail Esse endereço de e-mail Que vocês vão colocar galera É um endereço de e-mail Para a Garena Para o Fifari Estar entrando em contato com vocês Para estar resolvendo o problema Então digitei aí O e-mail aí de vocês Tipo de problema Aqui vocês vão selecionar Gastei diamante e ouro E não recebi nenhum item Não recebi o item do evento Meus diamantes sumiram Eu vou colocar aqui Gastei diamante e ouro E não recebi meu item Só um exemplo aqui para vocês Qual produto gostaria de atendimento? Então vocês vão colocar aqui No meu caso É o Free Fire Garena Free Fire Assunto Aqui galera Vocês vão colocar o assunto Então vocês podem digitar aqui Por exemplo Comprei diamantes E não caiu na minha conta Comprei diamantes sem querer O que vocês querem Para estar pedindo reembolso O objetivo de vocês Com esse reembolso Aqui Nick de jogo Vocês vão colocar o nick de vocês Que aparece no perfil do jogo De vocês Número de ID Também está no perfil de vocês No Free Fire Lá no Free Fire Data do ocorrido Aqui você vai digitar A data que aconteceu isso Galera Então coloquem aí a data Em que vocês Fizeram a recarga No jogo Eu vou colocar aqui Em cancelar Aqui na descrição Você pode dar mais detalhes Então você pode digitar aqui Tudo o que aconteceu aí Para vocês estarem pedindo reembolso Então Comprei diamantes E não caiu Comprei diamantes sem querer Meu amigo pegou meu celular E comprou diamantes Vamos colocar aí O objetivo Então galera Aqui embaixo tem também Anexos Adicione o arquivo Ou solte arquivos aqui Clicando aqui galera Você pode enviar uma foto Aqui para a Garena Então essa foto No caso Ela pode ser por exemplo Do e-mail que vocês recebem Quando faz uma recarga Através do recarga jogo Aquele e-mail Com a confirmação da recarga Vocês podem estar enviando Esse arquivo galera Para eles estarem analisando Que você realmente Efetuou aquela compra Galera Para poder dar o reembolso A vocês Depois de dar todas as informações Que eu mostrei para vocês aqui É só clicar em enviar Depois de clicar aqui Em enviar galera Eles vão receber E vão entrar em contato Com vocês Através daquele e-mail Que a gente deu Aqui galera Então eles vão entrar em contato Vão poder Estar pedindo Algumas informações Como o ID Do protocolo lá Tudo isso vocês encontram ali Naquele e-mail Que vocês receberem Quando efetuaram a compra E fazendo todos esses passos Eles podem aí Estar devolvendo aí Fazendo o reembolso Do seu dinheiro Galera Aqui no Free Fire Através do recarga jogo Então galera O vídeo de hoje Basicamente foi esse Ensinando vocês A compra de reembolso No recarga jogo Galera Para vocês estarem Recuperando aí O dinheiro que vocês Gastaram aí no Free Fire Ou acidentalmente Ou caso vocês Compraram e se arrependeram Então se você gostou E quer mais vídeos assim É só se inscrever aqui No canal Que eu estou sempre aqui Para ajudar vocês A solucionar os seus problemas Até o próximo vídeo Fui Fui E aí